Mais um do Menino do Vem Pra tocar no paredão Menino do Vem Então vai Vem comigo, vem Toma doce, vai Te pego do jeito que você ama Faço você sentar aqui em cima Ligo o canal pra ver, passo a linha em você Tira sua roupinha, te dou muito prazer Tudo que você quer é fácil você gemer Do puxão de cabelo e você pede pra eu bater Devagarinho, vou tapar na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho, vou tapar na potranca com carinho Vai, e vai, e vai Devagarinho, vai com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho, pro rec gravando tudo Tá ligado, né? Alô, parceiro, isso, alô Vem comigo, vem Vem com ela Essa é pra tocar no paredão 2019 Menino do Vem já tá daquele jeito, hein Toma do Vem Vem comigo, vem Vem com ela Te pego do jeito que você ama Faço você sentar aqui em cima Ligo o canal pra ver, passo a linha em você Tira sua roupinha, te dou muito prazer Tudo que você quer é fácil você gemer Do puxão de cabelo e você pede pra eu bater Devagarinho, vou tapar na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho, vou tapar na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho Vem comigo, vem Vem com ela Que é pra tocar no paredão Pode vir, vá Período vem